De Sarandi, vamos agora para Iguatemi. Um avião foi furtado num hangar na zona rural ali de Iguatemi. Só que o avião estava quebrado. Nem hélice não tinha, não tinha como voar com o avião. A polícia entrou na investigação. Acreditam que levaram o avião de caminhão para algum local. E fico alerta. Se você viu algum caminhão, um avião sendo transportado, algum caminhão, sabe de alguma coisa, quem é mecânico de avião, vai ter que consertar o avião. A dica, hein? Vem comigo. O Claudio Omar tem a reportagem do Balanço Geral. O avião furtado é um monomotor, modelo AA-155. A aeronave era mantida nesse hangar, na área rural de Iguatemi, distrito de Maringá. O dono informou à polícia que estava com a documentação baixada na ANAC até que estivesse em condições de voo. Por estar em manutenção, há cerca de oito meses, foi deixado nesse lugar. O barracão fica cercado por uma plantação de cana de açúcar e próximo dali, existe uma pista que a tempo está desativada. Ainda tem muitas estradas vicinais que dão acesso a cidades vizinhas. Acredita-se que uma delas foi usada para levar o avião, possivelmente, sobre um caminhão. É um fato inusitado porque a primeira coisa que vem à cabeça de uma subtração de uma aeronave é que alguém teria embarcado nela e fugido e furtado ela, levando ela pelo meio normal, que era voando com ela. Só que nesse caso específico, a aeronave estava parada há muito tempo, estava em reparo, ela não tinha nem autorização de voltinha. E o local que ela também estava era um hangar, uma pista que estava desativada. Então, o que chama a atenção é justamente isso, que a maneira com que ela foi subtraída, ela foi por via terrestre. A aeronave foi retirada pela porta principal do galpão. Segundo a polícia, não há sinais de arrombamento. O que se acredita é que eles abriram os cadeados com chaves mixas. Repare que eles estão intactos. Uma outra informação também que os policiais receberam é de um outro proprietário que mantém aqui um helicóptero. Ele esteve aqui no local na sexta-feira à tarde, estava tudo normal. Então, com isso, a polícia acredita que o furto tenha acontecido entre a noite de sexta e amanhã de segunda-feira. Como choveu nos últimos dias, as marcas de pneus que poderiam ter ficado no local foram apagadas. Investigadores estiveram no local e deram início ao trabalho investigativo. Como a área é isolada e não há moradores na propriedade, eles buscam por câmeras de vigilância na região que tenham registrado alguma imagem para auxiliar na investigação. Câmera de vigilância é mais importante. Todos os proprietários de qualquer aeroclube, chegou uma aeronave nova porque ela vai sofrer manutenção, a manutenção que estava sendo feita nela vai ter que continuar. E não dá para fazer uma manutenção completa e ela desmontada. Eles vão ter que montar ela, possivelmente num hangar, num galpão. Então, ficar atento a locais onde surge uma aeronave para fazer manutenção. Registramos as demais aeronaves que ficam no hangar. Relatos dos proprietários é que o helicóptero está com algumas avarias que podem ter sido feitas na tentativa de furto dessa também. O avião levado, no estado em que estava, foi avaliado em cerca de 180 mil reais. Para o delegado que cuidará do caso, é provável que ele será usado para o tráfico de drogas. Então, possivelmente, ela deve estar sendo deslocada para algum lugar que seja utilizado, que tenha alguma pista clandestina, para fazer esse transporte de droga. Tá aí, essa daqui é a aeronave. Estão vendo aí? Como sexta-feira estava tudo ok e o aviãozinho sumiu, e eu acho que eles iam levar o helicóptero também, mas não conseguiram, transportaram. O delegado acredita que num caminhão. Se alguém viu esse avião em cima de algum caminhão no final de semana, denuncie, dê a dica. E para você que é do meio aí, ó, se você tem alguma informação, um elemento querendo chamar você aí, ou sabe de alguém que está chamando algum mecânico para consertar o avião, a dica, porque a polícia de Guatemi, claro, com o apoio de Paissandu, que o delegado responsável de Paissandu, já estão na investigação, nossa equipe esteve no local onde o furto do avião aconteceu.